Olá gente boa noite vai começar mais um sorteio do lavador do baiano hoje é dia 23 do 10 estamos realizando mais um sorteio lembrando que esse sorteio vai até o fim do ano para você entrar lá para participar vai lá deixe seu nome lá em comentário lá do vídeo que a gente posta sempre no sábado aí você já tá participando já de três lavadas na sexta-feira então hoje tem 20 participantes então vamos lá para mais um sorteio vamos realizar o sorteio aqui cada um pega um vamos ver aqui quem que é lucas barretto o que é barbosa barbosa lucas barbosa você é o que é Wesley Melo Wesley Melo Wesley Melo da Silva e você rosenildo lima rosenildo lima aqui ó lucas barbosa aí vai lá vai lá cara vai lá lá mostra lá o celular gente é isso aí gente ó tem uma boa noite e um ótimo final de semana e até o próximo sorteio E aí E aí E aí